A Bélgica comemorou a partida histórica contra o Brasil AFP pouco depois de vencer o Brasil por 2 a 1 e chegar a uma semifinal de Copa do Mundo pela primeira vez desde 1986. A Schell-Witzel classificou a partida como a maior vitória da história do futebol da Bélgica. E o meio-campista destaca a festa que é feita pelo resultado desta sexta-feira. Confira tudo sobre Copa 2018 no R7. A Schell-Witzel advertiu em Jean-Réad e Ventebidiad. Veja também belgas fazem festa na embaixada do país em Brasília. Após classificação guardado devolve provocação de Neymar. E agora quem vá para casa? Eleito o melhor do jogo. De Bruyne diz. Brasil não sabia o que fazer seleção dorme em casa. Faz escala na Europa e só depois chega ao Brasil a decepção na eliminação do Brasil na Rússia tem nome. Neymar, para nós, foi a maior vitória do futebol belga. Fizemos história. O que fizemos agora é uma coisa incrível. Não realizamos nada ainda. Estamos ainda pelo caminho. Mas a Bélgica está uma loucura total, disse o jogador, que atua pelo Tianjin Kuanjian, da China, explicando como o time construiu o triunfo. Se você quer jogar bonito contra o Brasil, é difícil, porque o Brasil tem um nível técnico muito alto e, na frente, jogadores muito rápidos. Você tem de fechar as linhas e ficar um pouco mais atrás. Tendo jogadores como o Lukaku, a Zade de Bruyne na frente, que são muito rápidos também, podemos fazer gols no Brasil. Foi o que aconteceu, indicou. A Copa do Mundo, que já não tinha mais Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, eliminados nas oitavas de final com a Argentina e Portugal, respectivamente, também fica sem Neymar. E o céu acredita que o capitão da Bélgica pode ficar com o título de craque do Mundial. Publicidade e fechar anúncio. Agora, o Brasil saiu da Copa. Não sei, mas vai ser difícil para o Neymar ser eleito o melhor do mundo. Também temos grandes jogadores, como o de Bruyne e Zard. O azar também pode ser o melhor desta Copa, opinou, avisando que as críticas ouvidas pela seleção não incomodam. Para nós, os críticos não são importantes. Sabemos que não tem jogo fácil. Mesmo ganhando por 2 a 0, temos de ficar concentrados até o fim, sempre. Somos uma geração belga com grandes jogadores, de qualidade, e foi muito importante ganhar do Brasil e passar para a semifinal. É a primeira vez na nossa geração. Estamos muito felizes. Fizemos história, vibrou a edição. Curta a página R7 Esportes no Facebook. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti